Música Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto agora, o futebol de base, as categorias de base do estado do Piauí brilham e revelam grandes talentos. E um treinador já está e já revelou grandes talentos para o futebol brasileiro. O nome dele, José Ronaib. O futebol do Piauí na categoria de base tem um técnico campeão, José Ronaib, que dos seus 49 anos, 34 deles dedicado ao futebol. Foi uma luta muito grande, né? Eu não me arrependo, né? É tão tal que tem muitos jogadores aí revelados, né? Tem muitos clubes também que nos ajudaram também. Eu não posso também aqui só me glorificar. É um trabalho que é feito com gosto, com determinação. Você sabe que não tem horário, você nos acompanhou em quatro Copas São Paulo, sabe qual é a luta. Me sinto muito glorificado, né? Ganhei, assim, tudo que um treinador de futebol na categoria de base teria que ganhar, né? Em seu currículo, Ronaib tem quatro Copas São Paulo. Experiência de jogos com grandes equipes e jogos inesquecíveis. Minha maior glória foi a Copa São Paulo de 2011. Nós perdemos o Pão de Açúcar e vencemos o Pai Sandu, vencemos o São Caetano. E glorificar quando o presidente São Caetano terminou o jogo e chegou pra nós que nós tínhamos ganhado um time que tinha sido vice-campeão do Campeonato Sub-20 Paulista, né? E que a maior parte dos jogadores deles, todos eram profissionais, que me deu até uma relação. E hoje eu tenho essa relação de São Caetano guardada, né? O treinador lamenta a ausência do 4 de julho na Copa São Paulo de 2015. Eu não posso tomar nenhuma iniciativa e nem julgar o pessoal no 4 de julho pelo que aconteceu, que eu não sei qual era o sistema de trabalho deles. Eu só acho que eu deveria ter informado a federação local da sua desistência. Com apenas um representante em São Paulo, Ronaib avalia o grupo do comercial, que tem pela frente o Noroeste, o Fluminense do Rio de Janeiro e o Luverdense do Mato Grosso. A Copa São Paulo, ela é muito difícil, porque no grupo de quatro só se classifica um. Eu não vou nem falar em termos da base do Fluminense, eu vou falar em termos do Noroeste. O Noroeste é um clube que sempre faz uma boa Copa São Paulo, né? Então vai ser uma briga muito forte, né? Mas é aquela coisa toda, futebol, você ganha dentro do campo. Desejo comercial uma boa sorte, a gente vai estar torcendo, né? Pra que o comercial ou se classifique ou procura uma colocação melhor dentro da competição. E daqui a pouquinho, sobre o comercial, vamos debater esse assunto, porque na última quinta-feira houve uma reunião na Federação de Futebol do Piauí e o presidente Arnaldo Pericó disse que o comercial não vai a São Paulo. E ou não a São Paulo para revelar talentos, tudo bem. Mas dois jogadores já começam a brilhar fora do estado do Piauí. Ernesto Júnior e Cris Lã. O futebol do Piauí continua revelando talentos para o futebol brasileiro. Dois jogadores piauenses hoje vivem mostrando o talento em outros gramados. Ernesto Júnior e Cris Lã. É um estado que em termos de talentos tem muito, só que falta ter mais em termos de ajuda de empresários, da parte de gente que visite os campos de futebol, que visite as escolinhas, que talento tem muito. Dá pra ver em todo o campeonato que tem realizado. Ernesto Júnior esteve nessa temporada disputando o campeonato paraense, entre outras competições. Eu joguei no Tocantins nesse ano. A gente estava com a equipe que foi praticamente formada em cima da hora e conseguimos fazer uma boa competição, quase classificamos. E na turna agora, na turna Luso, por último, o time vinha de uma decadência muito grande em termos de más administrações. E agora não, agora deu uma subida, deu uma restaurada melhor. E próximo ano só tem a subir mais ainda. De férias em Teresina, o MEI estuda a proposta para a próxima temporada. Tem algumas sondagens do próprio Pará, tem outra do Maranhão e tem outra de Alagoas. A gente está vendo melhor. Para 2015, o atacante Cris Lã entra numa nova vitrine, a do Campeonato Paulista. A Penapolense, espero que seja só uma passagem rápida para um passo importante, um salto importante para um clube de maior expressão. Com 22 anos, o jogador fala com orgulho de sua primeira Taça Libertadores da América. Os minutos que eu joguei foram importantes para mim, como você já havia dito, que vai ser importante para os próximos Libertadores que virem, já estar mais experiente, não procurar levar muita ansiedade para dentro de campo. Os jogadores do Piauí que brilham lá fora dão dicas para os jogadores que estão começando a carreira. Que não desistam, que querendo ou não, uma hora a oportunidade pode bater na porta e que nunca percam a vontade de jogar, de se transformar em jogador e principalmente em cidadão. Você vai passar por dificuldade, mas que não desista, porque cada vez que você batalhar mais e mais, você terá grandes recompensas na frente. Olha, Ernesto Júnior e Crislan já estão já vencendo seus desafios em grandes equipes do futebol brasileiro. Os garotos do comercial já treinam para estarem na vitrine da Copa São Paulo de Futebol Juniores. Eu cobri o treino na última quarta-feira, mas na quinta-feira o presidente disse que o time não vai a São Paulo. Vamos acompanhar essa matéria e depois eu vou debater aqui com os nossos colegas de estúdio. Antes do treino, uma conversa com os jogadores. Como tema principal, Copa São Paulo. O técnico brinquedo explica aos atletas que no grupo F não tem bicho-papão e o que vale mesmo é o futebol dentro de campo. Dentro de campo são 11 contra 11. Certo que eles têm uma camisa maior do que a do comercial. A gente não pode negar isso. Mas se a gente impor o nosso trabalho, como eu falei para eles, ter atitude de jogar sem correria, trabalhando a bola naquilo que a gente quer, a gente com certeza consegue aqueles objetivos que é classificar, como eu sempre venho falando. Como é que você avalia, já que saiu a tabela, já sabe quem será o seu primeiro adversário, que no caso era o dono da casa, o Noroeste, depois o Fluminense e logo na sequência o Luverdense. Fica mais fácil para o treinador trabalhar e ter seu planejamento para essa competição? Sem dúvida nenhuma, foi já aquilo que você tinha falado, comentado antes. É tudo programado lá, a gente já sabe que é em todo lugar. A gente sabe que o Noroeste é um adversário bastante difícil. Nós tivemos aí uma notícia boa que ele no campeonato paulista subjeto não for o bem. Eu espero que ele também continue assim para que a gente consiga o nosso objetivo, que é vencer o Noroeste. Sempre que a classificação é com seis pontos, outro com cinco pontos, às vezes até com quatro pontos. É o nosso pensamento, o nosso pensamento é esse, de classificar. Brinquedo tem todos os jogadores à sua disposição, já que o departamento médico do clube liberou Danilo e Roney. Está fechado aquele grupo, a base do grupo já que foi campeão e que jogaram lá em Belém. Então de volta os dois que estavam machucados, treinaram já ontem, treinaram e não sentiram nada. E agora é da sequência. Os dois jogadores voltam com um único pensamento, jogar bem a Copa São Paulo. A gente tem um objetivo de chegar lá, fazer uma boa copinha, passar da primeira fase como nenhum time do Piauí já passou e com fé em Deus vai dar tudo certo. O objetivo agora é recuperar bem, empatar bem para a copinha, né? E a gente tem que fazer por onde? Buscando os treinamentos, prestando atenção que o professor está pedindo para a gente. Então a gente tem que chegar bem porque a gente sabe que a nossa chave lá em São Paulo não é fácil. Já o volante som aposta no comercial, mas reconhece que no grupo F o Fluminense é o favorito. Tem o Fluminense que é grande, time grande como todos sabem, Luverdense também e tem o Noroeste. Mas a gente vai com o que a gente tem de melhor e para que a gente possa conseguir o nosso objetivo que é passar de fase. Do lado de fora, os diretores do comercial observam o treino, mas lamentam a situação do gramado do estádio do Eusdete de Melo. Para eles, esses obstáculos serão vencidos dentro de campo. É um período complicado, muito calor, né? E você vê que mesmo aguando o campo ainda continua ruim. Mas o nosso time, acredito eu, mais bem preparado, vai chegar em São Paulo e o clima lá favorável, eu penso que esses meninos vão estar voando lá. E o nosso time está há quase um ano treinando intensivamente. Então, eu espero que possamos representar muito bem o estado do Piauí lá na Copinha São Paulo. Olha, ele falou que o time vai estar voando, mas voando mesmo, no momento, está o sonho dos garotos. Pelas declarações do presidente que não irá mais à Copa São Paulo, Jânio. Como é que você recebeu essa notícia que o comercial, a segunda equipe do Piauí, ia desistir da Copinha? Olha, eu acho que é momento dos dirigentes do futebol do Piauí se unirem. A situação do futebol não é tão boa, né? Nós estamos pensando coisas melhores a cada ano que vem. A gente inicia o ano já com perspectiva de melhorar. Com relação à Copa São Paulo, nós já tivemos aí essa triste notícia do 4 de julho, de desistir da competição. E quando ele desiste, ele acaba com o sonho de vários e vários garotos. Está aí na tela para você ver o 4 de julho. Lamentar profundamente a atitude dos dirigentes lá do 4 de julho. E eu não acredito que os dirigentes de Campo Maior, e eu peço aqui, eu tenho certeza que muita gente está nos ouvindo agora e vendo através da Antena 10, pedir ao nosso amigo Marcão, o Marcão que trabalha com o professor Darnévi aqui em Teresina, mas que é um comercialino, mora em Campo Maior, trabalha aqui, e disse, olha, eu assisto todo domingo o programa de vocês. Pedi a você, Marcão, que veja essa situação também, junto à diretoria do comercial, se for o caso, junto aos políticos daí, ao prefeito de Campo Maior, mas que o Arnaldo tenha dito aquilo no momento de zanga, porque ele é meio zangado mesmo, não tem jeito. Mas só um detalhe, viu, Jânio, na última sexta-feira eu conversei com ele, volta das 3h30, 4h da tarde, e ele disse, olha, continua de pé, nós não vamos a São Paulo. Não é uma vontade, não pode ser uma vontade só do Piricó, do Arnaldo Piricó. Tem que ser uma vontade dos garotos, mas acima de tudo, da representatividade esportiva de Campo Maior. Então vamos torcer para que as coisas, esse final de semana, sejam vistas com carinho. Eu acho que o próprio brinquedo pode chamar uma responsabilidade para ele agora, ele que jogou... Porque vai ser uma vitrine para o brinquedo. Um ataque que jogou muita bola, que por onde passou... Brinquedo, olhe também com atenção essa parte aí, que é muito importante você resolver, olhando e pensando nos garotos, né? Deixa que os dirigentes quebrem a cabeça por lá do jeito que eles querem quebrar. Mas não pode prejudicar esses garotos. Evaldo, você que esteja num momento que ele recebeu o não, porque ele não poderia disputar o Campeonato Piauiense, você também se surpreendeu com as declarações do presidente, porque surpresa a imprensa tomou lá fora também. Ele primeiro falou sobre a saída do comercial do Campeonato, aliás, não é a saída, né? Não foi aceita devido a débitos, a não poder disputar o Campeonato Piauiense. Mas você como dirigente, como cronista esportivo, que foi o primeiro que recebeu a notícia. Você diz, assim, nós fomos pegos de surpresa, até porque ali nós não estávamos discutindo uma situação de uma competição que ela não tem nada a ver com o Campeonato Piauiense. Não tem nada a ver com o que se estava discutindo naquele momento. E eu, até no momento, eu fiz uma indagação para ele. Eu disse assim, eu digo, olha, você não está fazendo retaliação à federação e nem aos clubes que aqui estão. Você está fazendo a seus garotos, ao povo de Campo Maior, à torcida do comercial. E eu fico triste, eu até coloco como o Jânio e nós também, no momento lá, achamos e vamos continuar achando que foi um momento de raiva, que foi um momento de desabafo na situação por causa da não participação do comercial no Campeonato Estadual. Mas se isso realmente for concretizado, eu fico triste pelos garotos. Eu já fiquei triste porque, assim, nós que trabalhamos no futebol, eu que acompanho a garotada, que especificamente eu acompanho os treinos de base do River e também de alguns clubes de jogos que eu já participei, o sonho de cada garoto desse é chegar em uma competição a um nível da Copa São Paulo. E no momento, faltando um mês praticamente, que é o que aconteceu com o quadro de julho e o que pode acontecer com o comercial, o que é que vai passar na cabeça desses garotos? Qual é a desilusão? O que é que eles vão achar daqui para frente? É, e quem teve a oportunidade de a segunda vez não vai poder ir. Não vai poder. Então, eu acho assim, é uma coisa que ele deve separar uma situação. A Copa São Paulo, o próprio presidente da Federação Piauiense, o Cesarino, colocou e colocou muito bem, a competição é de São Paulo. De São Paulo tem um detalhe, viu? Então, ele colocou muito bem isso. Então, eu acho que o Arnaldo, no momento de raiva, ele desabafou, mas eu acho que ele vai refletir e, com certeza, ele vai voltar atrás nessa decisão. Ô, Gilmar Silva, então, um detalhe, a Copa São Paulo vai servir para ele vender os jogadores, botar os jogadores dentro da vitrine. Sim, eu acho que o time sub-19 do comercial não pode pagar pelo profissional. É um trabalho que já está há mais ou menos um ano, que começava esse trabalho. Eles foram campeões em dois jogos, 3x0 e 2x0, diante do time do 4 de julho. Participou de uma Copa Norte esse ano, uma Copa de base, onde foi o quarto colocado, onde foi o Remo, que acabou eliminando. Voltou para o estado do Piauí, está fazendo um bom trabalho, o brinquedo juntamente com o Catito. Vamos participar do campeonato de base lá na cidade de base, no meio de dezembro também. E, como é valdo, o próprio Jânio Frisor aqui, né? Eu acho que aquele momento ali do Arnaldo Pericó, muito zangado, a questão do time não ir para o profissional, o time de base não pode pagar por isso. Ele tem, e é como o Jânio Frisor também, ele é o presidente, né? Lógico que o sistema presidencialista é, mas ele tem que ouvir também, se ouvir, se ouvir as pessoas, ouvir o próprio prefeito, que vai bancar a viagem, enfim. Eu não acredito, sinceramente, que o comercial vai ficar, vai disputar, vai ficar fora de uma Copa São Paulo por não ir disputar o estadual. Verdade, e essa deve ser uma semana decisiva para a diretoria comercialina dizer o sim ou não, porque a documentação ainda não foi entregue lá na Federação de Futebol do Piauí. O Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, gente, arbitral de 2014 para o Campeonato Piauiense de 2015. Seis clubes irão disputar. Não saia daí, eu volto já já.